Música Essa música foi a música que deu o pontapé inicial na minha carreira, na verdade, a princesinha, né? Eu tive a ideia, na verdade ela não era um funk, ela não era um funk mesmo Ela foi tendo essa pegada aí no momento da composição mesmo, né? No início eu ficava super ansioso porque eu coloquei ela no YouTube e os views dela não iam, né? E eu ficava esperando mais de dois meses e depois ela foi, com certeza, o pessoal curtiu bastante Você não quis, perfeito, sua amiga quis e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito, você não quis, fiz, perfeito, sua amiga quis e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito, você não quis, fiz, sua amiga quis e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro E foi daquele jeito, fiz, perfeito E foi daquele jeito, 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 foi daquele jeito,